Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha Tô na hora de novo, mais uma vez Antes do vídeo eu vou dar um recadinho pra vocês aí Você que gosta do Cartola aí, que monta um time bacana aí Criei uma liga que chama Matheus Palinha FC E você, se você quiser participar da minha liga Deixa nos comentários o nome da equipe aí que eu vou tá te convidando aí pra você participar Vai tá só os tops, hein, na liga Eu vou tá dando uma bola também Ganhei uma bola, mas na verdade ela ainda não tá aqui comigo Mas ela chegando, eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês Pro campeão da minha liga, do Cartola, certo? E também eu tô tentando fazer algumas parcerias aí Pra todo mês a gente ter um brinde, né, da minha liga Não sei se eu vou conseguir, tô tentando ainda Mas não sei se eu vou conseguir E também, pessoal, queria falar a respeito do meu Instagram Me acompanha aí no Instagram também Que eu vou tá postando algumas coisas sobre o Cartola E fica mais fácil da gente manter um contato mais rápido, né Porque é até eu editar um vídeo pra poder postar pra vocês Então no Instagram é mais rápido pra gente poder comunicar, beleza? E é só isso aí Bora pro vídeo agora Abração com Deus e é nóis Salve, 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 galerinha Canal Matheus Palinha Tô na área mais uma vez Hoje, pessoal, hoje o nosso vídeo vai ser a respeito do equipamento Que eu tenho usado pra poder treinar Às vezes você tá sozinho em casa Aí você quer treinar passe, quer treinar domínio Quer treinar chute, né Eu tô usando esse equipamento aqui, ó Que o pessoal chama ele de star kick Equipamento bem legal Você prende ele na cintura E prende outra ponta na bola, né Bem interessante E aí dá pra você fazer vários treinamentos com ele Tá Na verdade, hoje o nosso vídeo nem é pra falar a respeito assim De técnica, de como melhora a sua técnica, nada não É mais é só uma demonstração desse equipamento aqui Que eu uso Que você pode estar usando também Bem legal, bem interessante, tá Vou montar aqui pra vocês verem E aí galera Tá A bola fica ajustada Aí aqui tem um cinto E um elástico E aí você regula ele aqui Tem uma presilha aqui Você regula ele pra manter a distância E aí você trabalha com a bola Deu o passe A bola sai E ela volta Certo? Vou fazer uma demonstração pra vocês ali Beleza? Vamo lá E aí 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 E aí